Atenção você lembra desse crime, telespectador, minha amiga telespectadora, a imagem da tela, a imagem da tela para você, a imagem da tela, atenção as imagens mostram quando o Ítalo chega ao Lava Jato para buscar o carro dele, ele vai verificar o carro, abre o porta-malas a porta também, atenção, quando três homens saem, saem de um carro preto que estava estacionado do outro lado da rua e começam a atirar, são muitos tiros, veja a imagem agora, vá vendo, vá analisando agora, Presta atenção, um deles estava armado com um fuzil, segundo a polícia militar, Ítalo Coelho dos Santos de 29 anos, era detento do regime semiaberto por tráfico de drogas e era monitorado por tornozeleira eletrônica, atenção meu povo, hoje pela manhã, a polícia civil realizou uma operação que resultou na prisão de quatro homens envolvidos da morte de Ítalo Coelho dos Santos de 29 anos, Atenção sobre esse clima agora, tudo descoberto, a polícia descobriu, eu já vou falar ao vivo sobre esse caso, agora é bomba, é notícia quente, é patrulha da cidade, Rogério Fernandes agora ao vivo, já está na delegacia, porque a morte que aconteceu no Lava Jato, a polícia já sabe de tudo, Natal, Rio Grande do Norte, Bom atarde, Rogério Fernandes, conta tudo, eu e o povo queremos saber, fala Rogério. Muito boa tarde Mário, boa tarde a todos, ligados no patrulho, a operação UTC Curo significa segurar a execução, por exemplo, a gente vai conversar agora com a delegada, a doutora Ana Paula Pinheiros Vasconcelos, está aqui inclusive concedendo já a coletiva de imprensa, que é os colegas, na DHPP, a demissão de homicídios e proteção à pessoa, vamos ouvir com a delegada. A motivação do crime, a investigação ainda vai aprofundar um pouco mais no que diz respeito à motivação, mas a gente pode dizer que uma das linhas é exatamente relacionada ao tráfico de drogas. Doutor, os quatro presos, todos estavam envolvidos, estavam diretamente no local do crime? Não, nem todos estavam diretamente no local do crime, a gente sabe que alguns estavam, alguns foram os verdadeiros executores, mas outros contribuíram para o crime dando suporte. Houve resistência no momento das prisões? Não. E sobre esse bolo de drogas? Nós ouvimos com relação à droga que também foi apreendida pela DHPP durante essa operação. As drogas foram apreendidas no interior do meu apartamento, né, de um dos alvos, o procedimento foi encaminhado para a Denarque, para que fosse feito o flagrante, né, uma elevada quantidade de drogas, realmente avaliada em 300 mil reais, né, crack, maconha, cocaína, balanças. E com relação ao proprietário do Lava Jato, há o envolvimento dele também, doutor? É, as investigações conduzem a esse entendimento, de que de alguma maneira ele teve participação, né, para assegurar a consumação do crime. O que é avisado ali, ele chegou, ele chega a tal hora, ter passado essas informações? É, a gente ainda aprofunda, né, essa questão exatamente, mas do que já foi levantado, né, de todas as provas que foram já juntadas aos autos, a gente crê, né, no que o Efe tem participação dele, dando notícias da vítima. Essas prisões, doutor, aconteceram onde? São as prisões que aconteceram pela DHPP? Em Natal. Todas em Natal? Todas em Natal. Qual seria a participação do Ídolo? Ele era monitorado, por exemplo, ele era eletrônico, estava no regime de cinema aberto para o tráfico de drogas. O que é que ele fazia exatamente? Existia uma rivalidade para que chegasse até ele executasse daquela forma? Não, o Ídolo, ele tinha envolvimento com o tráfico, né, e também com o crime de homicídio no passado, né, e por isso ele cumpria pena, estava sendo monitorado. A gente não pode afirmar que o crime aconteceu em decorrência da traficância, né, e por domínio de áreas, como a colega perguntou, né, mas tudo leva a crer que o crime se consumou por causa das atividades criminosas em que a vítima estava inserida e também os executores. Quais são os próximos passos? Quais são os passos da polícia? Os próximos passos são aprofundar, realmente, encontrar a verdadeira motivação do crime, né, prender as outras pessoas que estão envolvidas, identificar algumas que a gente ainda continua investigando. A gente consegue perceber também que há um montante muito grande de droga prendida, um valor de 300 mil reais, é muita droga. Ela fazia parte desse esquema, essa droga prendida? Do esquema que você se referiu? Você já falou que em torno de 300 mil reais em drogas. É muita droga, né, é um prejuízo enorme para o tráfico, um mérito para a polícia acima de tudo, mas essa droga, era do esquema deles ali? Possivelmente, né, já que a pessoa dentro do apartamento, o proprietário do apartamento, a pessoa que habitava o apartamento, a gente tem indícios de que ele participou diretamente do crime, não executando a vítima, mas dando suporte e apoio à ação criminosa. Eles chegaram a falar alguma coisa para a polícia, depois da prisão, se confirmaram a participação, se de fato estavam lá, enfim, isso foi confirmado? Não, eles não confirmaram, mas nós não temos dúvida que estava. A delegada Ana Paula Pinheiros do Asconselho, DHPP, conversando com a gente. A gente vai ver aqui, com relação ao rapaz que estava em frente ao Lava Jato. Qual foi a relação desse rapaz que estava em frente ao Lava Jato, que pode ter dado um ok para o crime? Não é só um ok, né, existem outros elementos que indicam que de fato ele teve alguma participação na consumação do crime. Ele é funcionário, ele é dono, ele é o proprietário do Lava Jato. Doutor, quantos tinham exatamente naquele carro? Quantos desceram? Enfim, a polícia conseguiu apurar as imagens, ajudam muito isso. Também na ocasião as imagens repercutiram em todo o estado, desceram dois, ou três para tirar. O que a polícia pulou disso aí? Possivelmente quatro pessoas dentro do carro. Quatro pessoas? É. Essas quatro já estão presas? Não, duas estão presas. A identificação da polícia com relação a essas pessoas, isso vai ser feito ainda? Tem três pessoas identificadas, que estavam dentro do carro. E o terceiro elemento que vai ser muito em breve também. Quando a gente começou a coletiva, a senhora já estava falando, só queria que a senhora, por favor, detalhasse um pouco qual teria sido a motivação, se a polícia investiga isso. Tudo indica que é o trafo de drogas. É por aí que eu cheguei um pouco, quando a gente entrou, a senhora estava concluindo esse raciocínio. Não, a gente sabe que tanto a vítima quanto os executores, lógico, eles têm envolvimento com atividades criminosas, né? Em poder de uma das pessoas que foram presas hoje, existe uma grande quantidade de drogas. Então a gente acredita que pode ter envolvimento com esse mundo do crime, né? Mas o motivo exatamente, né, da vítima Ítalo ter sido executada da maneira como foi, a gente ainda quer aprofundar um pouco mais na investigação. Foi de uma forma bastante cruel, né? Foram muitos tiros, de muito perto, principalmente quem estava com arma longa. A gente consegue perceber na imagem que tem um conhecimento de arma, que tem uma habilidade com arma muito grande. Muitos disparos e armas de grosso calibre. Dos quatro, antes que dois foram identificados ali? Três. Três. Os dois que estavam atirando ali fora, também tranquilo, né? Sim. Dois já identificados. Doutora, muito obrigado pelas informações. Doutora Ana Paula Pinto Vasconcelos. Obrigado ao pessoal da DHPP. Além das prisões dessa operação, o T-Secure, assegurar, por exemplo, a execução, que em latim significa assegurar, a polícia da DHPP, através da Polícia Civil, também apreendeu esse montante de drogas, uma grande quantidade de drogas, um valor muito alto também durante essa operação. Mário, eu volto com você. Mário, eu volto com você.